O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Governador Valadares está em estado crítico, segundo a instituição. As capacitações têm sido feitas, as captações têm sido feitas, principalmente por moradores que vêm de outras cidades. É sempre bom a gente trazer a reportagem sobre o banco de sangue aqui, né? Porque sempre tem uma família que está precisando. A reportagem é para conscientizar. O estoque de sangue dos tipos O positivo e negativo, A positivo e negativo e B negativo é considerado crítico em todo o estado de Minas Gerais. Já em relação aos tipos B positivo e AB negativo, o cenário é de alerta. A doação de sangue é um gesto solidário e que ajuda a reverter o quadro. Claudinei madrugou para estar no Hemocentro Regional de Governador Valadares e ser um dos primeiros a receber o atendimento. O morador da cidade de São José do Safira veio com um grupo de seis pessoas para doar sangue. A ação, segundo o pedreiro, já virou um hábito. 60 em 60 dias, vem para salvar vidas, né? É o que todos devemos fazer, né? Para ajudar o povo, né? Mas vai dar tudo certinho, se Deus quiser, vai vir mais doador. Tatiana Miranda estava no grupo de doadores junto com Claudinei. A dona de casa conta que reformulou toda a rotina para vir contribuir com o estoque do centro de captação, que está baixo, e ajudar a salvar vidas. Essa é a terceira vez que ela realiza a doação. O fato de amor e carinho que a gente tem que deixar para todos, né? Para doar, porque é um fato de carinho que a gente não conhece. Então a gente tem que ajudar o próximo, né? Sem conhecer, porque hoje ele está precisando do meu sangue. Amanhã ou depois pode ser eu ou então uma pessoa da minha família. A assistente social da Fundação Hemominas explica que todo o material captado aqui abastece aproximadamente 50 hospitais, entre públicos e privados, de toda a região leste mineira. Atualmente, este estoque está em estado crítico. Só o Hemocentro Regional de Governador Valadares, nós precisamos abastecer mais de 50 hospitais das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitinhon e Mucuri, para atender essas demandas de transfusão. A gente gostaria e a gente pede para a população de Governador Valadares que eles se solidarizem para realizar esse ato de doação de sangue, porque a gente vem recebendo, graças a Deus, e a gente agradece também aos municípios vizinhos, as caravanas, aos grupos que nós recebemos das regiões vizinhas, porque a gente também precisa enviar esse sangue para eles. Cada bolsa pode salvar até quatro vidas. Pessoas com idade entre 16 e 69 anos podem doar, como o pedreiro Kleber dos Anjos, que entende a grandeza da iniciativa. É muito importante a gente doar para estar ajudando as pessoas que estão precisando. Aí, né? Viva os doadores, né? Voluntariado bacana esse aí. E aí! E aí, né?